Valdim passou pela triagem e está pronto para doar sangue. Ele aproveitou o convite do movimento e, como já é doador frequente, decidiu participar da ação. Esse hábito desde os 18 anos, porque eu sempre vi a necessidade da doação de sangue ser frequente. Porque, geralmente, mais de uma vez por ano a gente vê campanhas do Hemocentro dizendo que os estoques de sangue estão baixos e tudo mais. Então, acho que é uma necessidade que todas as pessoas que estão saudáveis e que possam, que o façam. Não é uma questão que eu trago comigo de muito tempo. Hoje é o dia mundial de luta por soberania alimentar. E o movimento de pequenos agricultores do Piauí organizou um dia de mobilização em defesa dessa causa. Entre as ações está o mutirão de doação de sangue, além de outras atividades em todo o estado. Entre hoje e sexta-feira, vale lembrar que é uma semana, semana do dia 16, a gente vai estar, além desse ato de doação de sangue aqui no Hemocentro, a gente vai estar, no final do dia, distribuindo uma sopa para as pessoas em situação de rua, que tem várias pessoas aqui em Picos, nessas condições. Hoje, pela manhã, vai acontecer a doação de alimentos em Ueiras, né, também, através do programa de alimentação saudável, Paz. E amanhã, a gente vai estar, também, fazendo a doação de alimentos para pessoas em situação de insegurança alimentar, no município de Francisco Santos e no município de Campo Grande, também, através do programa de aquisição de alimentos, que é uma parceria do movimento com a Conab, e através do programa de alimentação saudável, que é uma parceria do movimento com o governo do estado do Piauí. No Brasil, a insegurança alimentar severa caiu 85% no ano passado, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas. Mas, para os movimentos populares, além de sair do mapa da fome, também é preciso repensar as formas de produção e distribuição dos alimentos. Além disso, a data de hoje também é uma forma de reduzir os estigmas e preconceitos sobre os movimentos sociais. A gente quer que as pessoas não nos vejam como baderneiros, bagunceiros, e sim como pessoas que levam esclarecimento a todas as pessoas, principalmente aos agricultores que vivem lá na sua roça, no seu sítio, para que seja igualitário, igual às demais pessoas. O EMOP Regional de Picos ressalta que campanhas de doação como essa são sempre bem-vindas, e fundamentais para manter o banco de sangue em níveis positivos. Nós estamos sempre buscando parceiros para que possam nos ajudar a manter um estoque no nosso banco de sangue. Essa parceria com movimentos populares, com empresas, instituições, sempre nos ajuda a manter esse estoque e a salvar vidas. Nós estamos aqui a cada dia sempre nessa luta, procurando, inclusive hoje nós estamos buscando doadores tipo B negativo, que nosso estoque está zerado. Então nós já estamos fazendo essas campanhas e os nossos parceiros estão sempre nessa luta junto conosco. Obrigado. Obrigado.